3 metros 20 metros 2 metros 60 centímetros Barra de deadlift 3 de 10 45 E a outra de 45 Barra de 20p Mesmo lado 45, 45 45, 45 45 45 46 46 47 48 48 48 48 Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Boa, 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 boa! Hop, hop! Vai, 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 vai! Boa! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa, bate bola Sete, oito Dez, seis Boa Vai fazer, deixa devagar, mas não para Para aí não Vai devagar, mas lá Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Boa! 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos.